Olá meus amores, gatos e gatas da Lili, eu vou acertar aqui um pouco a câmera Pronto, agora sim Gatos e gatas da Lili, hoje eu vim com um vídeo pra vocês Tá bom? De uma resenha, de um produtivo que eu estou usando e vocês estão me cobrando muito Que eu já falei nele já em três vídeos E vocês estão me cobrando, né? Bom, quero ressaltar uma coisa aqui que eu ressaltei num outro vídeo Eu não sou muito a estar lendo rótulo A não ser se for rótulo de alguma química que eu venha usar no cabelo Mas geralmente hidratação, shampoo A única coisa que eu reparo no shampoo é se ele é sem sulfato, se ele é sem sal Tá? Mas se ele tem parabéns Se ele tem silicone, se ele tem parafina, se ele tem petalato Se ele tem isso, se ele tem aquilo Pequenas coisas que as blogueiras ultimamente, algumas pessoas que usam Ficam naquela paranoia Ai, tem petalato, ai tem isso, ai tem aquilo Ai, é bom pro cabelo, gente, eu não reparo Tá? Sinceramente eu não reparo Então fica um pouco difícil quando vocês me perguntam Ele tem petalato? Aí quando eu vou ver o crime, tem Tem Mas o meu cabelo se deu bem, entendeu? Então Me desculpem, tá? Se realmente eu uso produtos que contenham petalato, parafina, silicone Ou que vocês acham que não faz bem pro cabelo Porque o meu cabelo faz super bem E vamos lá pro nossa resenha Que é a do Novex Super Uniquitação Gente, eu tô apaixonada por esse crime, tá? E eu já vi muitas pessoas chegarem até a mim e falar que ele tem silicone Que ele não tem nada dos olhos que ele diz aqui Entendeu? Que ele faz uma mascarada no cabelo Gente, mas eu gosto, entendeu? Eu gosto muito dos produtos da Novex Não teve esse produto da Novex que eu não gostei, tá? Sempre funcionando no meu cabelo E esse aqui, então, é o que veio funcionando mais ainda Em relação ao meu ressecamento depois da violeta de inicião, tá? Ele contém azeite de oliva Óleo de coco Óleo de rícino Tá bom É... Manteiga vegetal capilar Máscara super uniquitação Três super óleos Hidratação máxima Ação de dois minutos e imediato Ele contém 500 gramas, tá? Eu ganhei esse daqui, como eu falei a vocês Mas ele custa na base de R$26, a partir de R$26, dependendo do lugar Eu já achei esse aqui de R$30, certo? E... Cadê? Aqui ele vem dizendo as especificações, tá bom? Dele É... Textura multifuncional Três usos em um É... Pós escova E aqui ele vem ensinando três maneiras pra você usar ele É... Preparar como pré-shampoo Primeiro Antes de lavar com o shampoo Com o cabelo seco Coloque o Novex super uniquitação nas mãos Eluve bem E espere um pouco E... Espere um pouquinho e lave os cabelos Condicione bem Eu já fiz essa primeira, tá? Que antes de eu... Antes de... Eu lavar o cabelo Fazer um pré-shampoo Eu faço isso Eu... Passo o Novex em todo o cabelo Umideço bem mesmo o cabelo Como se estivesse fazendo... Fazendo uma uniquitação mesmo Tá? Passo ele em todo o cabelo Deixo agir por mais ou menos uns 30 minutos Enxago e condiciono E o resultado quando o cabelo seca é maravilhoso Tá bom? Cabelo bem macio Bem sedoso Segundo Só as pontinhas Levinho Primeiro Com os cabelos lavados e condicionados Aplique um pouquinho nas pontas Não enxague Não enxague E finalize seu cabelo como quiser Bom Eu fiz isso Quando eu prancho meu cabelo Eu passo um pouquinho nas pontas Tá? Depois lavado e condicionado Eu passo um pouquinho nas pontas E seca meu cabelo E é também maravilhoso Surpreendente Sonho de um cabelo Levinho e noturno Enluve bem os fios Coloque uma touca E tenha belos sonhos Ao acordar Lave com o shampoo Condicione E saia linda por aí Já fiz esse terceiro também E o resultado também é Muito satisfatório Ela é uma datação branca Super cheirosa Eu vou tirar só Da tampa Porque, Maria Só que ela não é consistente Ela é bem líquida Ó Pra vocês verem É bem líquida Não é consistente Tá? Super cheirosa E quando você faz assim Você parece que tá passando óleo na mão E não uma hidratação E não uma hidratação Abre coisa Super cheirosa Super cheirosa mesmo Eu já tô no meu segundo pote E quando eu tô com meu cabelo sem pranchar Eu uso ele como creme de pentear E também é maravilhoso O cabelo Quando seca Fica uma outra coisa Tá bom? Então Essa é a dica Da resenha de hoje Tá bom? É A composição dele Aqui Deixa eu ver aqui 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 no reminizamento Ele tem Ah, tem Parafim Líquida Ele tem Dizendo assim Na composição Tá? Parafim Líquida E essa também Que ele tem silicone O meu cabelo Se deu super bem com esse creme Não sei se vai Depender de cabelo por cabelo Tá bom? Como eu falei Ele tem azeite de oliva Óleo de coco Que óleo de rícino Eles são três vegetais em um Tá bom? O azeite de oliva É um segredinho Clássico para hidratar E também Um antioxidante natural Que é da bilho E celulidade aos fios O óleo de coco Rico em vitamina E E aços graxos Graxos É Ele é um poderoso hidratante Que faz muito mais Maciez e nutrição profunda O óleo de rícino Também conhecido como Óleo de mamona Dá uma super força No crescimento E é um show de brilho Na irmã deixa O meu cabelo, gente Depois desse produto Eu usei ele ontem E eu usei Como um levinho noturno Eu botei no cabelo No outro dia E hoje Ontem de manhã Eu enxaguei Condicionei E eu tô na touca Tá? E o cabelo Tá assim Tá com brilho Entendeu? Tá dessa cor E o cabelo Tá bem brilhoso Bem sedoso Tirando o calor Que já destruiu A raiz do meu cabelo Mas o cabelo Tá assim Bem soltinho Brilhoso Vocês podem ver Que tá bem hidratado E o ressecamento Que ele tava Tava tão ressecado Que eu não conseguia Nem passar a mão No cabelo Melhorou bastante Depois que eu consegui Fazer o meu comodama Com os dois produtos Na Novex Mais o de macadamia Tá bom meninas Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Super recomendo a vocês Tá bom? Testem Dê sua avaliação E depois me contem O que vocês acharam Desse Novex Super uniquitação Tá meninas? Então é isso aí Até o próximo vídeo Fique com Deus Vai vai Que eu fui Novex Tchau